Bem-vindo a mais um vídeo de doenças silenciosas e os seus primeiros sinais, aqueles sinais do estágio inicial, que são mais importantes da gente detectar. Nesse vídeo aqui você vai saber mais sobre doença hepática, doença articular degenerativa, doenças oculares, doenças do trato urinário e doenças neurológicas. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir direitinho os primeiros sinais e ficar atento aí para ajudar o seu cachorro. Seja muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão. A doença hepática. No início da doença hepática, os sinais podem ser muito sutis e não específicos, dificultando bastante o diagnóstico precoce. O fígado desempenha funções vitais no organismo, como metabolismo de nutrientes, produção de bile, desintoxicação e armazenamento de vitaminas e minerais. Quando ocorre uma disfunção hepática, várias alterações podem acontecer. E alguns dos primeiros sinais que podem indicar problemas hepáticos em cães incluem... A perda de apetite pode ser um sinal precoce de doença hepática. O cachorro pode mostrar uma falta de interesse pela comida ou comer em quantidades reduzidas. O segundo sinal são os distúrbios gastrointestinais, como vômitos e diarreia. Eles podem estar presentes também no início da doença. E esses sintomas podem ocorrer devido ao acúmulo de toxinas no organismo e a redução da capacidade do fígado de processar adequadamente os alimentos. É importante a gente chamar a atenção aqui que esses sinais podem variar, dependendo da causa e da gravidade da doença hepática. Eu me concentrei apenas nesses dois sinais porque são eles que podem estar presentes no início da doença. É justamente o que a gente quer detectar e ter atenção à progressão dessas doenças silenciosas. A segunda doença silenciosa são as doenças do trato urinário. Ela pode ter diferentes causas, como infecções urinárias, cálculos renais ou obstruções. E essas condições podem se desenvolver gradualmente e, muitas vezes, passam despercebidas até que os sintomas se tornem evidentes. Infecções urinárias podem ocorrer quando as bactérias entram no trato urinário, causando inflamação e irritação. Já os cálculos renais são depósitos sólidos que se formam nos rins ou na bexiga, podendo causar obstrução ou irritação. Os primeiros sinais mais importantes que nós precisamos ficar muito atentos é o aumento da micção e a dificuldade para urinar. Se o cachorro estiver urinando com mais frequência do que o normal ou mostrando desconforto ao urinar, é importante buscar atendimento veterinário. O tratamento adequado pode evitar complicações e ajudar a reverter a condição. Olha só que importante, né? A terceira é a doença articular degenerativa, como a osteoartrite. Ela é uma doença crônica que afeta as articulações dos cães. Geralmente, ela se desenvolve ao longo do tempo, devido ao desgaste das articulações, idade avançada ou lesões prévias. No início, os cães podem apresentar sinais sutis, como dificuldade em se levantar após períodos de descanso, rigidez nas articulações ou claudicação leve. Com a progressão da doença, os sintomas podem se agravar, levando a mancar, relutância em se movimentar, mudanças comportamentais e dor crônica. Se o cão estiver mostrando sinais de desconforto ao se movimentar ou apresentar alterações sutis na sua mobilidade, é importante procurar um veterinário com intervenções precoces, como medicações, fisioterapia e mudanças na rotina de exercícios. É possível retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do cachorro. A quarta doença silenciosa são as doenças oculares. Elas podem ter várias causas, como infecções, inflamações, cataratas, glaucoma, entre outras. A vermelhidão nos olhos e a presença de descarga ocular excessiva são os primeiros sinais a serem observados nas doenças oculares. Se o cão apresentar olhos vermelhos ou irritados, ou se houver um aumento significativo de secreção, é importante buscar atendimento veterinário. Dependendo da causa específica da doença ocular, o tratamento precoce pode ajudar a evitar danos permanentes à visão e a reverter a condição de saúde. A quinta são as doenças neurológicas. Elas envolvem disfunções no sistema nervoso central ou periférico. Podem ter diversas causas, como trauma, tumores, infecções, distúrbios autoimunes, entre outros. Os sinais iniciais de doenças neurológicas podem variar, mas a descoordenação motora ou a falta de equilíbrio são sinais importantes a serem observados. Você vai observar o seu cachorro diferente quando ele apresentar dificuldades para se movimentar, tropeçar com frequência ou mostrar falta de coordenação. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ajudar a estabilizar ou reverter até certas condições neurológicas. Certas condições neurológicas. É fundamental estar atento a esses sinais e buscar orientação veterinária caso observe algum deles em seu cachorro. Lembre-se de que a detecção precoce e o tratamento adequado são essenciais para garantir a saúde e o bem-estar do seu cachorro. Esse vídeo aqui foi para uma complementação do primeiro de sinais de doenças silenciosas. Espero que tenha te ajudado. Acompanhe mais conteúdo aqui do canal. Muito obrigada pelo seu tempo. Tchau, tchau.